Oi pessoal, eu sou a Julia Setti, corredora amadora, maratonista, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo relógio da Polar, os novos relógios da Polar, o Polar Pacer Pro e o Polar Pacer. Será que eles são bons? Será que eles realmente valem? Fique aí! E antes de começar falando de relógio, uma pergunta, você já se inscreveu aqui no canal? Não, se inscreve aqui rapidinho, gente, não custa nada, ajuda tanto aqui a pessoa, e também sabe uma coisa boa? Sininho, notificação, que como vocês já perceberam, os vídeos aqui entram quando dá, né? Pelo menos uma vez por semana a gente tá tentando subir vídeo no canal, mas é que dia, horário, aí já é, já é outro papo. O negócio aqui é CLT, gente, então se vocês puderem ativar o sininho, além de ajudar na coisa do engajamento do canal, vocês vão saber quando tiver um vídeo novo, tipo esse de hoje. Então vamos falar do relógio, dois relógios. A Polar lançou um novo modelo de relógio pra corrida, que é o Polar Pacer e o Polar Pacer Pro, que é esse aqui que eu tenho. Mas antes de falar o que o Pacer Pro tem, que o Pacer normal não tem, eu vou falar de tudo que os dois têm, tá bom? Eu já uso Polar há muito tempo, muito tempo, acho que desde 2017, desde a minha maratona de Berlim, eu comecei a usar a rola da Polar. Eu gosto muito, eu acho que é uma marca que tem um, que eu falo pras pessoas, né, tem um excelente custo-benefício, sabe? Eu acho que pra corrida, até triatlo, né, esportes de uma forma geral, entrega tudo que a gente precisa por um preço bom, que a gente sabe que relógio hoje em dia, como tudo tá muito caro, né, então a Polar, acho que ela entrega muita qualidade por um preço justo. Então eu indico muito pro pessoal. A Polar lançou esse modelo focando muito pra corrida, pro pessoal de corrida. Mas assim, um parênteses, eu nado, eu dou minhas pedaladas na academia, eu faço musculação, eu faço um monte de coisa, como vocês que me acompanham no Instagram sabem. E todas as modalidades, esse relógio entrega, tá? Na verdade, tem 130 tipos de treinos que você pode usar nesse relógio. Então, obviamente que ele não se estende só pra corrida, né, muito pelo contrário. Mas a Polar quis fazer um relógio que atendesse muito bem aos corredores. E o mais legal da proposta desse modelo é que atende tanto os corredores que estão começando, começando mesmo, gente, quem é assim, quem nunca correu um quilômetro, até a galera que já faz ultra, que já corre há muito tempo, que já corre bastante, faz trilha, enfim. O Polar Pacer Pro é mais pra essa galera e o Polar Pacer Básico é pra essa galera que tá começando. Mas vou falar sobre isso. O que esses dois modelos têm? Ambos entregam velocidade, ritmo, distância, que é o que eu falo que são os elementos básicos pro alguém que tá começando a correr, né? Você que só corre, tá começando a correr e ainda, né, não precisa de muito mais do que isso, e o Polar Pacer vai atender, né? Vai ter tudo isso. Nessa nova versão, a Polar veio com um GPS que tem mais precisão, segundo eles. Sendo muito sincera, assim, eu nunca tive muito problema também com relação ao meu GPS da Polar. Em alguns treinos de muita altimetria, nesses meus rolês pra vista chinesa, algumas vezes o GPS ficou meio estranho, tá? Mas, assim, eu não senti tanta diferença de um pro outro modelo Vantage M, que é o modelo que eu tinha antes desse, pra esse de agora. Acho que é super ok, nunca foi uma dor de cabeça. E o que eu achei melhor, na verdade, é que esse GPS tá pegando muito mais rápido o sinal, né? Aquela coisa que quando você tá play no relógio, você tem que ficar meia hora, assim, vendo que você pega. É que eu tô de boa, assim, inclusive, pessoas aqui nessa casa têm concorrente do Garmin, hoje no treino, o meu pegou antes do dele, tá? Mas essa questão do GPS realmente parece que, tá, deu uma melhorada. Uma coisa muito legal dos relógios da Polar é que eles têm um monitoramento de frequência cardíaca pelo punho, né? Aqui no... Você não precisa da cinta cardíaca. Essas luzinhas aqui, ó. Ah, um parênteses com essas luzinhas, se alguém souber aqui, escreve nos comentários como é que faz pra diminuir ou apagar essas luzinhas, assim. Eu não consegui encontrar, gente, eu acho que não dá. Isso é uma coisa ruim, tá? Isso é um ponto negativo. Que eu não consigo dormir com o relógio. Então eu tiro e coloco na minha cabeceira. Aí fica essa luz aqui, a noite, parece que tem um ET entrando na minha casa, gente. É complicado, então assim, isso é uma coisa meio ruim, mas nada que vai impedir de comprar o relógio. Mas voltando, ela tem essa luzinha aqui, porque tem a coisa da frequência cardíaca que você pega pelo punho. E a Polar tem esse sistema, essa tecnologia que é a Precision Prime, que promete super entregar com fidelidade a sua frequência cardíaca, mesmo sendo pelo punho. Porque tem muita gente que ainda fica meio desconfiado, né? Até meu marido mesmo, ele sempre desconfiou dessa coisa da frequência cardíaca pelo punho. Falava que tinha que ser cinta cardíaca. Ficava falando que nunca ia dar a precisão certa. E eu cheguei a ver uns reviews, umas avaliações de outros canais sobre isso, que eles compararam. Correram com a cinta cardíaca, correram com o frequcimento da Polar, e ambos os resultados foram muito parecidos. Então, de fato, acho que tá entregando. Falando do modelo do relógio, eu achei ele muito leve. Ele é tão leve assim que você tá correndo, você esquece que tá com ele. Eu achei o design dele muito bonito. Essa cor branca, que foi a que eu ganhei, né? Eu gostei bastante. Acho que pro dia a dia também, é um relógio mais descolado. Achei ele até mais descolado que o Vantage M. Então, no visual, eu curti bastante. Ah, ele pesa 41 gramas, tá, gente? É muito levinho mesmo. E ele vem com essa tela aqui, a Gorilla Glass, que eles chamam. Que é a mesma tela que, ó, fontes aqui me disseram, porque eu não sou muito boa nessa coisa tecnológica de informação, não. Mas tem gente aqui em casa que é. E falou que é a mesma tecnologia que a Apple usa pras telas dos relógios dele. Então, gente, é coisa da Apple, né? Coisa boa, né? Apesar de que as telas de celular da Apple, né? Os iPhone meus vivem quebrando, né? Então, assim, não sei se isso é uma referência muito boa, não. Ela não deixa a coisa de impressão digital também. Então, é muito bom que fica mais limpinho, né? Não fica aquele... Aquela coisa de botou o dedão aqui. Outra coisa muito legal do visor dele, é que ele tem uma visibilidade muito boa. Por exemplo, você tá correndo aqui Rio de Janeiro, aquele sol na cara, batendo no relógio, você consegue enxergar bem o que tá acontecendo. Já no Vantage M, que eu tinha antes, né? Eu tô dando essa comparação, tá? Eu acho legal essa comparação do Vantage com o Polar Pace, até pra vocês verem questão de valor, de preço, né? Que compensa mais. No Vantage, eu tinha... Eu achava maior dificuldade ali pra olhar, quando tava muito claro. Esse aqui não tem isso, assim. Não importa a luz, você consegue enxergar muito bem o que tá na tela do relógio. Ele tem resistência à água até 50 metros de profundidade. Eu nado com ele, gente. Super de boa. Funciona super bem, então... Dá pra nadar com o relógio na piscina. E no mar também, né? Mergulhar no mar 50 metros é muita coisa de profundidade? É muita coisa. Então dá pra ir pro mar também tranquilo, né? Aquela coisa de nadar no mar. Como eu falei no começo do vídeo, ele tem tudo o que a gente precisa pra correr, né? Duração da velocidade, do ritmo, a distância, cronômetro. Você consegue ver todas as suas voltas na corrida, né? Fases, que a Polar chama de fases, né? Quilômetro por quilômetro. Você pode colocar os seus treinos aqui. Inclusive, gente, eu tô querendo fazer um vídeo que se eu botar nesse vídeo aqui agora, vai ficar enorme. De como programar os treinos no relógio da Polar. Porque eu sei que tem muita gente que tem um pouco de dificuldade com isso. Que é um rolezinho mesmo, assim. Você tem que fazer no aplicativo. E aproveitando esse gancho, falar também que é uma coisa que eu acho um ponto negativo da Polar. Eles ainda não têm integração do Polar Flow, que é o aplicativo onde tem os treinos, onde você tem todas as informações ali do seu dia, né? Que o relógio vai monitorando, né? Todos os seus passos, né? Tem hidratação, alimentação. Tem tudo lá nesse Polar Flow. Ele não tem integração com os aplicativos de treinos. Como o Treinos, por exemplo, que é o aplicativo que o meu treinador usa pra passar os meus treinos. A Garmin, por exemplo, tem, né? O treinador coloca o treino lá, se atualiza e já vem direto pro relógio. Você consegue colocar seus treinos no Polar, mas você tem que entrar no aplicativo e colocar manualmente. Mas assim, dá pra fazer. Se vocês quiserem que eu mostre como é que faz isso, escreve aqui nos comentários. Porque se eu botar esse vídeo aqui, gente, vai ficar enorme, né? Então você tem essa possibilidade de colocar os treinos aqui, que a Polar fala que são os treinos faseados, né? Você consegue colocar os intervalados, você consegue colocar o partileque. E aí quando você tá treinando, o relógio te orienta em tempo real que tá acontecendo, né? Você consegue olhar pro relógio e ver 500 metros, a velocidade tal, na zona tal. Ou até a frequência cardíaca, você consegue colocar que você quer estar naquele momento. Aí vai trocar pra 200 metros mais forte. E ele fica todo o tempo real monitorando o seu treino. Ele tem isso. Uma das ferramentas legais que ele tem, principalmente o pessoal que tá começando a correr, que tá meio perdido com a coisa da zona da velocidade, né? De o que colocar ali no relógio de formação pra fazer os treinos de corrida. Ele tem um teste de VO2, que te dá uma estimativa das suas zonas, né? Das suas zonas 1, 2, 3. E vai ajudar o seu treinador a montar os seus treinos. Pra te ajudar a evoluir na corrida. Mas lembrando, gente, isso aqui é uma estimativa do relógio, tá? Não é feito por uma pessoa profissional. Mas eu achei bacana. Uma outra funcionalidade que ele tem também, que eu confesso, assim, que eu não uso muito não, porque... Ah, gente, porque eu já faço meio que direitinho? É... Mas é interessante. É uma funcionalidade de nutrição. Que ele... Você consegue colocar um aviso pra ficar lembrando de você de beber água. Eu ia me irritar se eu botasse isso, gente. Porque eu bebo água direitinho, né? Então, ele tem essa ferramenta ali pra você cuidar ali da hidratação. Ele também consegue dar uma mapeada depois dos seus treinos. O quanto ali de carboidrato você deve ter perdido. Calcular isso. Eu, sinceramente, acho que quem segue um plano direitinho, se alimenta bem, não precisa muito desse suporte. Mas eu acho que não deixa de ser um incentivo, né? Pra quem quer dar uma melhorada ali na alimentação, na hidratação. Pode ser bacana. Ele tem também o monitoramento de sono. É... Eu não consigo dormir de relógio, gente. É impossível pra mim. Então, eu nunca consegui testar esses dados que ele entrega depois do sono, né? Pra saber se você teve uma boa qualidade ali na noite. Se você se recuperou bem de um treino pro outro. Mas quem consegue colocar um relógio pra dormir, acho que vale o teste. Ele também tem os recursos de smartwatch. Mas, assim, não se engana, tá, gente? Você não consegue fazer quase nada. Você consegue passar música, tá? Aumentar volume, dependendo do aplicativo. Mas é mais receber mensagem, notificação. Você consegue parar com o celular, mas você não consegue responder, tá? Nem atendendo a ligação você consegue. Mas eu vou ser bem sincera. Quando eu tô correndo, fazendo exercício, eu não quero ficar vendo WhatsApp. Eu não quero ficar recebendo notificação. Então, acho que pra quem tá, né, no dia a dia ali, o pessoal que tá com o celular longe. Até a gente que tá acostumada com o Apple Watch, né? Que tem muita essa funcionalidade. Mas eu, pessoalmente, não é o tipo de coisa que me faz falta. Então, pra mim, não é um problema. Vamos falar da bateria agora, tá? Tanto pro Polar Pacer e pro Polar Pacer Pro. A bateria. Você, em atividade, com o GPS ligado, ela dura até 35 horas. Mas a bateria do Polar, pra mim, sempre foi incrível. Eu nunca tive reclamação. Eu sempre achei que durava bastante. Eu, normalmente, carrego... Quando eu tô em ciclo de maratona, que o meu volume tá um pouquinho mais alto, que eu tô treinando mais, eu tenho que carregar, às vezes, duas vezes por semana. Mas, normalmente, uma vez por semana eu carrego e tá super de boa. A bateria do Polar é muito boa. E todo mundo que usa sempre fala muito bem disso. Se você não usar pra exercício nenhum durante a semana, que eu acho que é uma coisa difícil, né? Você consegue ter uma semana de bateria, tá? Deixando ali, assim, o GPS ligado, né? O tempo todo. Você consegue ter 100 horas de duração de bateria sem estar usando ele pra atividades. Outra novidade que a Polar trouxe pra esses relógios é a integração com o Strava, com os segmentos e as rotas. Quem usa Strava, a galera que usa Strava, né? Provavelmente sabe o que eu tô falando. Aquelas rotas que você cria, né? Aquelas rotas que você fica em busca de pegar as coroas, os cons, você vai conseguir colocar aqui algumas dessas rotas. Não são todas que você tem lá. Se não me engano, são 20 rotas no máximo que você consegue colocar. Mas é muito bom, porque você tá treinando naquele lugar, você já consegue ver no relógio o quanto você precisa pra conseguir pegar aquele PR, ou pegar aquele troféu. Isso eu achei muito bacana. Bom, isso tudo que eu falei tem tanto no Polar Pacer Pro, que é esse aqui, quanto no Polar Pacer, que é o modelo mais simples e mais barato. Tá bom? Agora vamos falar do Polar Pacer Pro, que é o modelo que eu tenho. O que o Polar Pacer Pro tem que o outro não tem? Uma funcionalidade pra mim que fez muita diferença, que eu não tinha no meu relógio, que meu marido vivia falando que eu devia ter, que pra mim ia ser muito bom. Mas não tinha, né, gente? Eu não tava podendo comprar um relógio novo lá que tinha isso, né? Mas o Polar Pacer Pro tem, que é o barômetro. O barômetro, eu consigo medir muito melhor a ultimetria dos meus treinos. E eu, como sou uma pessoa que gosto de subir, né, que gosto de fazer treino, né, de pirambeira, isso é muito bacana. Porque eu consigo ter os meus treinos com muito mais precisão. Principalmente em tempo real. Eu até testei esse fim de semana, eu fui correndo na Vista Chinesa, filmei aqui, talvez a gente consiga colocar aqui no vídeo, que você, em tempo real, eu tô ali correndo, fazendo a piramba, e eu vejo quanto tá a coisa de elevação. Isso é muito bacana. Então, isso é uma funcionalidade pra você que não faz tanto treino de subida, de trilha, se não é uma coisa que vai fazer diferença pra você, já é uma coisa que você não precisa. O Polar Pacer Pro já não é um relógio pra você. Você pode ficar no Polar Pacer normal. Os outros relógios que não tem barômetro, que era o meu relógio, o modelo anterior que eu tinha, eles calculam essa ultimetria pelo GPS. Então, não fica tão precisa quanto a tecnologia do barômetro, né? Então, essas são as principais diferenças entre um e outro. Então, o que eu acho, na minha opinião, tá? Polar Pacer. Pra quem tá ali começando na corrida, pra quem ainda não tem grandes ambições de fazer treinos muito diferentes, de ultras, eu acho que é um relógio pra corredores básicos. Que é o que você precisa na corrida, ele vai te entregar e vai te entregar muito bem. Já o Pacer Pro, esse daqui, pra galera, assim, que já tá no nível mais acima, fazendo treinos, né, de trilha, treinos, né, que precisa ali, de uma precisão em altimetria. Acho que é mais pra esse público. Falando mais um pouquinho do relógio, eu sempre achei os relógios da Polar com uma tecnologia super amigável, super intuitiva, os botões deles, são cinco botões no total. Esse lateral vermelho aqui, que é meio que o carro-chefe ali pra você fazer tudo. É muito fácil de mexer, assim, mesmo sem ler o manual, mas leia o manual, tá? Eu leio o manual. Pessoa aqui em casa, gente, lê o manual de tudo. Você compra... Ele compra colher, ele lê o manual da colher. Aí eu não. Mas ele lê o manual pra mim e me explica. É... Mas mesmo se você for uma pessoa que não lê manual, então, assim, dá pra ir se entendendo super bem. Ele é muito amigável, tá? Muito fácil de usar. A pulseira, né, você pode trocar. Tem várias outras cores também bem bonitas. Comparando com outros modelos, eu li muito sobre o Garmin 245, que é um modelo, assim, de custo-benefício parecido com o da Polar, mas acho que ainda é mais caro. E ele não tem o barômetro, tá? Então, assim, pra quem curtiu essa coisa do barômetro do Polar Percet Pro e tá na dúvida entre ele e esse Garmin 245, fica com esse mente que o Polar Percet Pro tem o barômetro. Bom, pessoal, acho que eu cobri tudo aqui que eu poderia falar com propriedade do relógio, tá? Eu tô gostando muito. Eu tô curtindo ele até mais do que o Vantage M, né, por esses pequenos detalhes que eles aprimoraram, que eu realmente tô assistindo a diferença, a coisa do GPS pegar mais fácil, a coisa do barômetro. Pra ser bem sincera, pra mim, eles pegaram tudo que tinha no Vantage e colocaram aqui com os aprimoramentos. E, se eu não me engano, o Vantage ainda tá um pouco mais caro que o Polar Pacer, e o Polar Pacer Pro, no caso, né? Então, fiquem de olho nisso, porque o Polar Pacer Pro ainda tá melhor que o Vantage e principalmente pros corredores. Queria terminar esse vídeo também falando que, pessoal, independente da máquina que vocês estejam usando, né, o relógio, o tênis, tudo, é importante a gente correr, né, a gente sempre dá um jeito, né, se não tem um relógio, a gente consegue usar um celular. É muito legal a gente conseguir, né, aprimorar os nossos hobbies, a tecnologia dos nossos treinos. É muito bom fazer isso, né, motiva, estimula, mas também se a gente não consegue, né, nesse momento, comprar um relógio melhor, sempre dá pra dar um jeito, né? O importante é correr e fazer aquilo que a gente ama. Então, me contem aqui, vocês correm com o relógio GPS? Vocês gostam de correr com o relógio? Vocês sentem diferença? Vocês conhecem outras marcas? Se é a Polar, Garmin? Conta aqui nos comentários, eu quero muito saber, acho muito legal essa troca, que aí fica todo mundo trocando figurinha aqui, né, qual relógio vale a pena? Eu vou deixar o link do relógio da Polar aqui pra vocês, tá? Quem se interessar, é só clicar lá, que leva direto pro site. E na data de hoje, o Polar Pacer tá pelo preço de R$1.999,00 e o Polar Pacer Pro pelo preço de R$2.999,00, tá? Um ótimo custo-benefício, gente, falando em relógio GPS, tá bem bom. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o comentário, deixar o like, pra continuar fazendo esse conteúdo roanístico todo por aqui. Inclusive, ó, tem link do vídeo da mochila de hidratação, que é outra coisa que vocês me perguntam muito. Depois do relógio, diz que é uma das coisas que mais me perguntam. Tem vídeo aqui no canal. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo e boas corridas pra gente. Tchau. Tchau.